Abraço garioso, aluno dela, eu tava cantando aqui no intervalo, isso me dá tic tic nervoso, que eu tenho um hábito de mexer o ombro de vez em quando, e aí pode ser um tic nervoso que voltou, eu tinha esse hábito desde criança, e nos últimos dias voltou, pode ser um tic nervoso, de vez em quando vocês percebem que meu ombro mexe assim, mas eu vou me policiar, vou me policiar que estava há mais de 10 anos, esse mau hábito adormecido, porque ele voltou nos últimos dias. Turma, vamos voltar aqui para falar sobre o código de ética do secretariado, tá bom? Turma, cidadania, olha só, cidadania, ser um cidadão, implica em duas coisas, uma delas nós já aprendemos, que são os direitos. Todo cidadão tem alguns direitos na sociedade, mas também implica em deveres, obrigações que devemos cumprir. O secretário ou secretária, ele tem alguns deveres que ele deve obedecer e que constam no seu código de ética, tá bem? Manoela Costa, abraço carioso, querida, salve, salve, barreira do Piauí, Belém do Piauí, capitão de campos, Cocal de Telha, 1 e 2, Isaías Coelho, fartura do Piauí, aquele abraço carioso. Turma, Artigo 5º, capítulo 3º, os deveres dos fundamentais dos secretários e das secretárias. Primeiro, ó, considerar a profissão como um fim para a realização profissional. Ou seja, você pode ter como projeto de vida ser um secretário ou uma secretária. A profissão, ela deve despertar em você um sentimento de realização profissional. Como eu falei com vocês, eu conheço muitos secretários, muitas secretárias, que sempre tiveram, né, sempre exerceram essa profissão. Fizeram a sua carreira profissional enquanto secretário e secretária. E que vencem, e que ganham, perdão, ganham muito bem. Ganham muito dinheiro, são muito bem remunerados por suas competências e por suas habilidades, tá bom? Então, você tem um dever, enquanto secretário ou secretária, de considerar essa profissão como a tua carreira profissional. Você não é secretário ou secretária apenas, né, temporariamente, um estágio na sua vida ou para atravessar um período de dificuldade. Essa pode ser a sua carreira profissional. E há mercado para vocês. Há mercado, certo? Quando você desempenha bem uma profissão em um determinado lugar, as referências que você possui desse lugar, que você leva desse lugar, serão e são importantíssimas para você se recolocar no mercado de trabalho. Olha só. Segundo dever. Direcionar o seu comportamento profissional. Ele devia em que direção? Na direção da verdade, da moral e da ética. A sua conduta profissional tem que ser uma conduta ética e moral. Vitória, Sá! Abraço carinhoso, querida. Salve, salve. Letra C, ó. Então, você tem como dever, respeite sua profissão e exerça suas atividades sempre procurando aperfeiçoamento, ou seja, dê o seu melhor sempre. Foi-lhe solicitado a redigir um memorando, dê o seu melhor. Foi-lhe solicitado a organizar a agenda, dê o seu melhor e assim por diante. Faça sempre o seu melhor no exercício da sua profissão. Operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de comunicação com o público. Zelar pela boa comunicação na empresa. Você é o primeiro responsável pela comunicação na sua empresa. Zelar para que essa comunicação seja bem conduzida. Ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisão. Sabendo colocar e expressar suas atividades. Ser positivo, ou seja, buscar sempre a melhor solução para os problemas que surgirem, tá bom? Mirele, Mirele. Abraço carinhoso, querida. Vitória Sá. Manuela Costa. Jandes de Araújo. Meu amigo Mika Hakli. E os polos. Barreira do Piauí. Belém do Piauí. Capitão de Campos. Cocal de Teira. 1 em 2. Isaías Coelho. E? Fartura do Piauí. Aluno Ramon. Ó. Conhecimento. Procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão. E também os avanços tecnológicos que poderão facilitar o desempenho das atividades. Informar-se, atualizar-se. É um dever seu buscar atualização. Cursos de aperfeiçoamento na sua área. E é um dever seu você investir nessa atualização. Lutar pelo progresso da profissão. E você tem também como dever, enquanto secretário ou secretária, combater o exercício ilegal da profissão. Ainda há muita gente exercendo ilegalmente a profissão de secretário ou secretária. Como eu falei com vocês, numa determinada empresa X, o gestor coloca um vendedor ou uma vendedora para ser o secretário de um departamento da empresa. Quando ele deveria agir? De que forma? Contratar um técnico em secretariado ou um secretário executivo de nível superior para a sua empresa. Então nós temos, vocês têm quanto dever, combater e denunciar o exercício ilegal dessa profissão. Tá certo? Falo também em relações às igrejas. Muitas igrejas, católicas, evangélicas, de outras denominações religiosas. E quando vão contratar um secretário para a igreja, não contratam um profissional formado na área. Vai contratar uma pessoa da comunidade que não vai ter carteira assinada, que vai trabalhar de acordo com o horário estabelecido pelo padre ou pelo pastor. E a pessoa acaba, não é? Tomando o lugar de um profissional formado na área, tá bom? Lara Micaele, abraço carinhoso. Colaborar com as instituições que ministram cursos específicos, oferecendo subsídios e orientações. Então, você pode ser uma referência para um curso na área. Imaginamos que, por exemplo, a Lara Micaele, ela continua, se interessa pela área de secretariado. E ela se forma como técnica em nível médio. E ela decide se formar secretária executiva em nível superior. Ela faz uma faculdade na área. Depois de formada, ela pode ser alguém que vai administrar um curso na área para algum curso profissionalizante. Contrata a Lara Micaele, uma secretária executiva de nível superior. E a Lara dá algumas aulas na área e oferece também algumas orientações, tá bom? Olha só, agora nós vamos a um ponto importante, que é o capítulo 4º. Sigilo profissional. Enquanto secretário ou secretária, você vai ter acesso a muita informação sigilosa da empresa. Afinal, você vai trabalhar muito próximo ao gestor ou aos gestores. Você, por exemplo, entrará em comunicação com clientes, algumas oportunidades, fornecedores, representantes políticos e etc. E na sua mesa serão colocados muitos documentos sigilosos. E você precisa, mais do que nunca, possuir um sigilo profissional. Talvez o secretário ou a secretária seja o profissional que mais tem acesso à documentação sigilosa de uma empresa. Alexandre Silva, Unidade Escolar, Constâncio Carvalho, Padre Marcos do Piauí. Bom dia, aquele abraço. Turma, artigo 6º. A secretária e o secretário, no exercício de sua profissão, devem guardar, ó, absoluto sigilo, tá bom? Sabe o que significa absoluto sigilo? Segundo, há algumas informações profissionais que você não vai contar nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para o seu namorado ou namorada, noivo, noiva, esposa ou esposa. É sigilo absoluto, ó. Não conta para ninguém sobre assuntos e documentos que lhe são confiados. Sabe por quê? Porque a parede tem ouvidos e os passarinhos podem levar a sua conversa, o que você disse, para outros espaços. Artigo 7º. É vedado ao profissional, agora é algo mais ou menos, um direito seu, ó. É vedado ao profissional assinar documentos que possam resultar no comprometimento da dignidade profissional da categoria. Então, você não pode assinar alguns documentos da empresa, mesmo que lhe forem solicitados, e você perceba que esse documento, com a sua assinatura, vai lhe prejudicar. Por exemplo, aí o teu gestor, ele tem 30 mil reais que ele recebeu de um serviço na empresa, e ele não quer declarar esses 30 mil reais ao imposto de renda. Ele não quer declarar, ele, se ele colocar esses valores na sua conta, será cobrado depois a ele um imposto equivalente aos 30 mil reais. Aí ele chega para você e diz, olha, é, Roniel Rodrigues, ó Roniel Rodrigues, eu vou depositar esses 30 mil reais aqui. Na sua conta, está bem, e eles são meus, eu que vou movimentar, só está na sua conta, para que não esteja na minha. E eu exijo que você assine aqui um documento, em que você confirma a informação, que esses 30 mil reais não são meus, não são seus, são meus. Aí você pede que você assine, você não vai assinar. Não vai assinar porque você assinando, está sendo cúmplice de um crime, que é, não é, enganar a Receita Federal. Um crime de colarinho branco, digamos assim. Um crime de corrupção. Então, ao assinar, você está aceitando lavagem de dinheiro. Ou, por exemplo, o patrão pega os 30 mil reais, ele compra um automóvel e coloca no seu nome. Mas o automóvel não é seu, é dele. Aí você assina, confirmando isso, você está assinando, certo? Uma cumplicidade num crime. Então, você não pode, é vedado, não é nem recomendado. É vedado. Não assine documentos que comprometam a você, e comprometam uma categoria profissional de secretariado. Continuando. Agora nós vamos ao capítulo 5. Relações entre profissionais e secretários. Relações entre os membros da categoria. Entre secretários e secretárias. Como devem ser essas relações? Olha só. Manter entre si a solidariedade e o intercâmbio. Como forma de fortalecimento da categoria. Então, manter entre si solidariedade e intercâmbio. Entre os secretários, todas as ações devem ser, devem ter como fim o fortalecimento da categoria. Estabelecer e manter um clima profissional cortês no ambiente de trabalho. Olha só. Não alimentando discórdia e desentendimento profissional. Mulher, rapaz, tu ficou sabendo de fulano, de cicrano. Não, rapaz. Tô passado com isso. Você não pode alimentar fofocas e discórdias. A tua obrigação, enquanto secretário ou secretária, é criar um clima profissional saudável no ambiente de trabalho. Não um clima profissional doentio. Respeitar a capacidade e as limitações individuais. Agora, olha só. Sem preconceito de cor. Direitos humanos. Sem preconceito religioso. Ah, eu vou deixar ele atender fulano, porque fulano é católico ou sou evangélico? Não. Ah, eu não atendo gente da Umbanda. Eu não falo com gente do Candomblé, porque meu pastor disse que orixá é demônio. Não. Isso é preconceito religioso. O teu preconceito, você deixa na sua casa. No trabalho, não existe preconceito religioso. Preconceito racial. Não há espaço. Preconceito de cunho político. Ah, eu sou bolsonarista, eu não falo com petista. Ah, eu sou petista, eu não falo com bolsonarista. Não. O diálogo é fundamental. O respeito é fundamental. De ambos os lados. Vamos acabar com essa loucura. Antes, já dizia Mahatma Gandhi. Olho por olho e ficaremos todos cegos. Basta de violência por motivações políticas. Basta de violência. Olho por olho, estimular o ódio, a violência, e nós seremos uma sociedade cega. Basta de intolerância religiosa. Respeite a religião do outro. Qual é a melhor religião? Aquela que dá um sentido à sua vida. Há pessoas que encontraram o sentido da sua vida no candomblé. Há pessoas que encontraram o sentido da sua vida na igreja católica. Ou na igreja evangélica. Respeito. Eu recomendo aos orgulhosos que se acham mais que os outros. Pesquise na internet a foto pequeno ponto pálido azul. Eu recomendo que aqueles que se acham melhores que os outros, que ao terminar essa aula, pesquise na internet essa foto aqui, que foi tirada pela astronave Voyager em 1990. Recomendo que pesquise essa foto. Em 1990, quando a Voyager estava saindo do Sistema Solar, um grande cientista, Carl Sagan, fez um pedido à NASA que, assim que estivesse saindo do Sistema Solar, que a Voyager tirasse uma foto da Terra ao longe. Seria a última foto da Terra antes de sair do Sistema Solar. E essa foto foi tirada. E quando essa foto foi divulgada... Faz de conta que aqui é a foto. Vocês vão ver depois. Quando essa foto foi divulgada... Quase não encontraram a Terra na foto. A Terra era um pequeno, minúsculo ponto azul sustentado por um raio de sol. Todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, nossa intolerância, por um grão de areia perdido no espaço. Então, se você se acha que sua religião é melhor que a outra, que seu político é melhor que o outro, que a sua posição social é melhor que a outra, veja essa foto, pequeno, pálido, ponto azul no espaço. E você vai perceber que todos nós somos habitantes de um grão de poeira perdido no espaço, que é a Terra. Uma lição de humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, o secretário ou secretária é o primeiro a defender essa posição. Chega de preconceito. Chega de tanta intolerância. Chega de violência. Respeitemos-nos. Sempre. Arnaldo Fontenelle, abraço carinhoso. Respeitemos-nos. Nós não somos selvagens. Nós somos seres humanos. Nós desenvolvemos a fala no decorrer da evolução das espécies, da nossa evolução enquanto espécie. Nós desenvolvemos a fala para nos comunicarmos, para dialogarmos e para chegarmos a acordos. Nós não somos mais os primatas de milhares de anos atrás, que se comunicavam com grunhidos e se agrediam uns aos outros. Nós somos civilizados. Acabemos com a barbárie ou nós nos destruiremos uns aos outros. E ingressaremos uma nova idade das trevas. Estamos perto. Se essa intolerância não acabar. Estabelecer um clima de respeito à hierarquia com liderança e competência. Respeito. Respeito, tá bom? Respeitar o chefe. Você não é amigo do seu chefe. Você não é parça do seu chefe. Você é um empregado a serviço da empresa, cujo chefe é fulano e você recebe por isso. Você não é parça. Você é... A relação é profissional. Capítulo 5. Olha só. Das relações entre profissionais secretários. É vedado. É vedado aos profissionais. Algo que vocês não podem fazer em relação a colegas de profissão. Você não pode usar de amizades, posição e influências obtidas no exercício de sua função para conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidades em detrimento de outros profissionais. Um exemplo prático. Está aqui o Arnaldo. Arnaldo, vou colocar esse comandante aqui. Está aqui o Arnaldo. O Arnaldo é o secretário. Tá bom? Está aqui o Arnaldo. Vou desenhar. O Arnaldo é o secretário de empresa X. A agenda do seu chefe na sua frente para essa semana está lotada. A agenda está lotada. Uma pessoa liga e pede uma audiência com o seu chefe, com o gestor. E você avisa. Olha, a agenda dele está lotada para essa semana e para a próxima semana. Ele só pode conversar com você daqui a 15 dias. Aí essa pessoa diz, olha, tenta me encaixar. Se você me encaixar, eu te dou 500 reais. Se você me encaixar... No momento com o chefe. Qual é a sua postura? Não. Alguns profissionais, eles cedem. E de aceito os 500 reais, aí ligam para uma pessoa que estava marcada. Olha, infelizmente, nosso chefe não vai poder falar com você. É hoje. Vamos marcar para outro dia? Aí abre espaço para o corrupto, que ofereceu 500 reais. Nunca. Jamais use a sua profissão para conseguir qualquer tipo de favoritismo. Jamais. Jamais use a sua profissão. Jamais manche a reputação sua e da sua profissão com favores que você possa receber. Você também não pode prejudicar deliberadamente a reputação profissional de outro secretário. Ou seja, a leviandade. Você não pode ser leviando. Inventar histórias contra esse ou aquele profissional. Não pode respeitar os seus colegas. É vedado ao profissional ser, em função de seu espírito, de solidariedade, olha só. Conivente com erro, contravenção penal ou infração a esse código de ética. Nós aprendemos na aula passada que, nas relações profissionais, a deontologia diz que as relações profissionais devem ser pautadas pela lealdade e solidariedade. Mas aprendemos também que lealdade e solidariedade não podem acobertar erros. O código de ética do secretariado fala, olha, você não pode, em função do espírito de solidariedade, ser conivente com o erro na empresa. Ah, eu não vou tocar na sua ferida que você não toque na minha, não. Você tem a obrigação de denunciar um erro, ou quando está ocorrendo um crime, ou quando pessoas estão infringindo o código de ética. Continuando, agora vamos, gente, ao artigo décimo das relações com a empresa. As relações sua, profissional, com a empresa. Abraço Carinhoso, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Isaías Coelho, Arnaldo Fontenelle, Maria Júlia, Franca Valho, Vitória Sá, Roniel Rodrigues, Alexiano Silva, Sala Cavalho, Lara Micaele. Abraço Carinhoso. Turma. Na tua relação com a empresa, você tem alguns deveres. O primeiro é, ó, identificar-se com a filosofia empresarial. Quando você chegar a uma empresa, já falei isso com vocês algumas vezes, você vai ser apresentado a identidade organizacional dessa empresa. Missão, visão e valores. Você tem que identificar-se com a empresa, ou seja, vestir a camisa da empresa. Eu trabalho para a McDonald's? Eu me identifico com a empresa. Eu trabalho para a Ingecop? Me identifico com a empresa. Eu trabalho para Mercadinhos Silva Santos. Me identifico com a empresa. Eu vou vestir a camisa da empresa. Tá bom, Ryan Silva? Agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de atuação. Ou seja, você vai, por exemplo, ser a pessoa que sempre que possível vai resolver conflitos. Habilidades interpessoais aqui são muito necessárias, tá bom? Você não pode ser a pessoa que vai colocar lenha na fogueira. Você vai resolver jogar água na fogueira. Atuar como figura-chave. Você é a principal responsável pelo fluxo de informações da empresa. Porque você é quase um porta-voz do gestor. Desenvolvendo e mantendo de forma dinâmica e contínua os sistemas de comunicação. Vamos mais adiante. Olha só. Artigo 11º. É vedado. Olha só. A palavra vedado quer dizer proibido. Na relação com a empresa, há algumas proibições. Basicamente duas. A primeira é, é proibido ao secretário e a secretária utilizar-se da proximidade com o superior para obter favores pessoais. Como você trabalha próximo, bem próximo, aos donos do negócio, aos gestores, pode ser que você sinta uma tentação de pedir alguns favores pessoais. Por exemplo, dinheiro. Pedir dinheiro ao seu chefe. Ou pedir o pagamento de uma conta. Isso gera um constrangimento no teu gestor. E ele percebe que você está se aproveitando dessa proximidade profissional para tentar transformar em uma proximidade pessoal. Jamais peça favores pessoais aos teus chefes, aos teus gestores, aos donos do negócio. Só porque você é próximo a eles em nível profissional, você não pode utilizar isso para obter favores pessoais. Está bem? Jamais faça isso. E também, aceite desconfiando algumas gratificações que você receber. Perceba se você está sendo privilegiado em relação a outros profissionais. Perceba também que pode gerar um clima ruim na empresa contra você. Você é o queridinho do chefe. Perceba também isso. Seja esperto. Você também não pode aproveitar que é próximo do chefe e pedir uma rotina de trabalho diferente dos demais profissionais. É o que eu falei com vocês. Muito cuidado para você não ser visto pelos demais profissionais como o queridinho ou a queridinha do chefe, que consegue tudo. Muito cuidado. Está bem? Chefe, olha, eu sou muito fiel a você. Você é meu amigo. Eu queria mudar o meu horário de trabalho. Em vez de entrar às oito, eu queria entrar às nove. Mas todo mundo entra às oito. Não, mas eu quero entrar às nove. Você está pedindo um favorecimento a você, só pela proximidade profissional. Os outros vão olhar para você, os outros colaboradores vão olhar para você com olhos de reprovação. E você vai se tornar o queridinho ou a queridinha. É uma péssima reputação na empresa. Você não pode também prejudicar deliberadamente outros profissionais no ambiente de trabalho. Você não pode prejudicar outros profissionais deliberadamente. Não pode. Fofocas, leviandade, notícias falsas contra a pessoa, só para prejudicar, é vedado, é proibido a você. Continuando, olha só. Tá bom? Aqui os artigos 12, 13 e 14, eu vou, certo, falar sobre eles e aí eu vou passar para os artigos finais. Vou só citar esses artigos, tá bom? Porque aí falam com relações com as entidades da categoria, sindicato, depois vocês leem isso com mais calma, tá bom? A secretária e o secretário devem participar ativamente de suas entidades representativas, colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade defender os direitos profissionais. Questão sindical. Acatar as resoluções aprovadas pelas entidades de classe. É uma obrigação sua. Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo em entidades de categoria, não se utilizar da posição em proveito próprio. Aqui é interessante um comentário. Vamos supor que o Rayan o Rayan foi eleito presidente da FENASEC, da Federação Nacional de Secretários e Secretárias. Ele foi eleito presidente. A FENASEC, ela recebe, não é? A contribuição sindical. Aí o Rayan, ele tem diante dele um orçamento fruto das contribuições sindicais. Então, o Rayan pensa, olha, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar um carro novo pra mim. Não pode. Você não pode utilizar dinheiro da sua entidade sindical em proveito próprio, comprar um carro pessoal pra você. Você fala que é um carro da FENASEC, mas o carro é seu. Não pode. Você não pode, quando estiver sendo dirigente sindical, se for, utilizar esse cargo para proveito próprio. Você precisa participar dos movimentos sociais e ou estudos que se relacionam com o seu campo de atividade profissional. Por exemplo, congressos na área de secretário e secretária. Participe nesses congressos. Além de você obter conhecimento, você estabelece alguns contatos interessantes profissionais. As secretárias e secretárias deverão cumprir suas obrigações tais como você tem que pagar a mensalidade, taxa sindical, legalmente estabelecidas junto às entidades de classe a que pertence. Claro, você tem a opção de não pagar a contribuição sindical, mas é importante que você pague porque um sindicato forte vai defender os seus interesses como no exemplo que eu falei do meu cunhado que foi receber o salário na lanchonete e no dia do pagamento do salário a lanchonete fechou as portas. Ele foi reclamar com quem? Ele foi reclamar com o sindicato, aquele que defende os seus direitos. Tá bom? Olha só. É também... Aí o artigo 8º fala da obediência, aplicação e vigência do Código de Ética. Diante desse Código de Ética, qual deve ser a sua postura enquanto secretário e secretária? Ó, primeiro, cumprir e fazer cumprir esse código é dever de todo secretário. Em seguida, ó, cabe aos secretários docentes informar, esclarecer e orientar os estudantes quanto aos princípios e normas contidas nesse código. Por exemplo, se você está no curso de secretariado e o teu professor é um secretário, ele tem por obrigação de explicar para vocês, informá-los que existe um código de ética da categoria e ele deve orientar os alunos esclarecer sobre esse código. as infrações desse código de ética profissional a carreira estarão em penalidades. Olha só quais são as penalidades a que você está sujeito se você cometer, certo, você falhar com artigos desse código, falhar deliberadamente em ações por sua vontade. Advertência e até mesmo cassação do registro profissional. Uma falta leve, você pode receber uma advertência, mas se a falta for muito grave, você pode até mesmo ter cassado o teu registro profissional. Você estudou, 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 mas não pode exercer a profissão legalmente. na forma dos dispositivos legais ou regimentais através da Federação Nacional das Secretárias e Secretários. E aqui no artigo 20 vai colocar alguns exemplos de infrações contra o código de ética. Olha só o primeiro. Transgredir preceitos do código. Se você falhou com relação a um código, a um artigo desse código de ética, você está sujeito a penalidades. Olha só. Exercer a profissão sem que esteja devidamente habilitado. A pessoa que trabalha como secretário ou secretária e não é formado na área, ele está exercendo ilegalmente a profissão. utilizar o nome da categoria profissional das secretárias e ou secretários para qualquer fim sem o endosso dos sindicatos de classe em nível estadual e da Federação Nacional nas localidades inorganizadas em sindicatos ou em nível nacional. Você não pode falar em nome da sua categoria sem ser, sem ter sido designado para isso. eu falo, agora é moda, né? Agora é moda a pessoa. Em nome dos brasileiros eu falo isso. Quem te deu essa procuração para falar em nome dos brasileiros? Eu falo em nome dos cristãos brasileiros. Quem te deu a procuração para você falar em nome dos cristãos? eu estou aqui falando em nome dos varredores de rua. Quem te deu a procuração para falar em nome dos varredores de rua? Tem que mostrar. Olha, eu falo aqui em nome dos secretários e secretárias está aqui, o documento que legitima a minha fala. Mas tem muita gente falando em nome de coisas de quais ele não recebeu nenhuma procuração. Não é, Raia Silva? Eu vim aqui falar em nome dos estudantes que a gente deu a procuração. Ninguém, Raia Silva? O Raia Silva riu. É isso mesmo, querido. Para falar em nome de algo, alguém ou alguns precisa de uma procuração. Vamos agora fazer alguns comentários sobre o código de ética. A aula está acabando, faltam 17 minutos para a aula acabar. Estamos chegando às nossas férias, não é? Coloca aqui em mim, coloca aqui em mim. Já estamos chegando em nível de férias, não é, gente? Já estamos. Daqui a 15 minutos todo mundo vai estar em férias. Então vamos lá, né? Já dizia aquela música, né? A frosta está gravada. Então, um minutinho. A frosta está gravada. A frosta está gravada. Estamos chegando na cena. Aqui a pouco é férias, não é? Vamos ficar aqui no clima mais informal. Estamos chegando às nossas férias. A frosta está gravada. falta, faltam 15 minutos. Senão você se mata e a vida é muito curta para comemorar, não é? Então vamos lá. Faltam 15 minutos para as férias aqui. Então, daqui a pouco a gente entra em férias. Então vamos lá. Um clima mais leve. Eu uso suspensório, não tem jeito. Vem comer. Continuando a aula agora, faltam 15 minutos para as férias, hein? Aplausos aí. Faltam 15 minutos para as férias. A gente só volta em agosto. Vamos lá. Vem comigo. Turma, todo profissional em qualquer área, ele se depara com situações no seu cotidiano que o fazem refletir sobre qual decisão tomar. São dilemas como, olha só, devo fazer o que é melhor para o cliente ou para a empresa. Decidei fazer o que é melhor, certo? A melhor opção. Você deve ser imparcial. Janis de Araújo, Unidade Escolar Agrícola do Denox. Aquele abraço carinhoso. Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Capitão de Campos, Cocal de Teria 1 em 2, Isaías Coelho, Fartura do Piauí, Pedro Henrique da Silva, Padre Marcos do Piauí, Constâncio Carvalho. Aquele abraço carinhoso, turma. Tá bom? Então, vamos lá. Alguns comentários. O nosso Código de Ética, ele nos dá algumas pistas sobre como agir no que diz respeito à postura profissional. Então, vou só recordar. Honestidade deve ser a base das suas ações. Honestidade, está bem? Em seguida, olha só. guia em suas atitudes pelo reconhecimento. Antes de tomar uma decisão, reflita. Eu gostaria de ser reconhecido pela equipe, superiores subordinados ou público por conta desse ato. Pensar nessa questão do reconhecimento. Que tipo de reconhecimento você quer na sua vida, tá bom? Olha só, gente. Tenha humildade. Humildade é a chave do sucesso. Humildade não é você se depreciar. Ai, 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 não sei o que. Não. Humildade você vai estar com a postura ereta, cabeça erguida, mas você vai reconhecer que tem limitações e que os outros também têm conhecimento que pode lhe ajudar. Seja tolerante, turma. Um amigo meu nos anos 90, quando eu morava em Fortaleza, ele me falava assim, o maior mal da humanidade é a intolerância. A intolerância é o maior mal da humanidade. E ainda hoje continua sendo e piorou. Sejamos tolerantes com os outros. Tolerantes. Respeitemos as diferenças que há entre nós. Flexibilidade. esteja disposto a aceitar críticas e sugestões. Coração aberto, mente aberta a críticas, a sugestões. Nunca critique alguém em público. Nunca. Jamais critique uma pessoa em público. Os problemas devem ser resolvidos de modo particular e com respeito. Alguma questão sua com algum profissional na empresa, resolvam isso de modo particular, conversando de modo respeitoso. Conversando, tá bom? Caso seja necessário, vocês vão chegar a um acordo e vai ter que levar a questão para o superior, certifique-se de que os envolvidos estão cientes disso, do assunto. Então, seja honesto na hora de contar a situação. respeite a privacidade e o espaço alheio. Não era nem para eu estar falando sobre isso, mas eu preciso. Será possível? Não escute atrás das portas. Tem gente que pega um copo, não é? E bota o copo na parede e aí ele fica escutando a conversa e quem está no outro cômodo, né? Ele está aqui o copo, né? Ele botou o copo aqui e aí ele fica lá escutando ou chega bem mansinho, né? Vai escutar. Calma, calma, calma. Não, gente. Respeite a privacidade. Olha só, não leiam documentos que não são de sua responsabilidade. Jamais! vasculhe mesas ou gazetas sem autorização. Você chega no lugar, aí abre a gaveta para ver o que tem dentro. Não era a sua casa. Você não está na sua casa. Ah, mas é a casa da minha mãe. Mas quem está morando lá não é você, é a sua mãe. Você não pode chegar na casa da sua mãe, você casou, saiu de casa, tem sua casa própria, aí você volta para a casa da sua mãe, você acha que é a sua casa, dos seus pais. Aí você chega, abre a geladeira, abre gaveta, mexe em tudo. É porque é meu pai e minha mãe, não. Respeite quem mora naquela casa. Não é meu pai e minha mãe, não. Não é história de meu pai e minha mãe, não. Você saiu de casa, peça licença, eu posso. Onde fica? Cuidado. Cuidado com o espaço alheio. Tenha seus valores e princípios sempre em mente. Respeite as pessoas em todas as ocasiões. Jamais deixe de expressar a sua opinião, mas respeite a opinião do próximo. Não tente impor a sua. Respeite a opinião da outra pessoa e não tente impor a sua opinião à outra pessoa. Respeite. Tá bom? Não fique em silêncio. Não fique em silêncio. Mas também, na hora que a pessoa te falar, escute. Tá certo? Não fale das pessoas pelas costas. Críticas são feitas pessoalmente e elogios e elogios em público. Só que as pessoas fazem o contrário. Elas criticam na frente de todo mundo e na hora de elogiar, ei, cara, vem cá. Show de bola aquele trabalho que você fez. É o contrário. Elogia em público e critica em particular para a pessoa. Não crie intrigas ou fofocas. os simples atos de falar sobre alguém causa problemas para você e para a sua equipe. Olha só a regra dos três macacos. se você não viu com seus próprios olhos, se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para a sua boca espalhar. É a regra dos três macacos. De novo, ó, se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para a sua boca espalhar. Continuando, dentro da empresa existe uma hierarquia. Respeite a posição do outro e a sua. A posição da pessoa não a faz melhor ou pior, apenas a diferencia dentro da empresa. Infelizmente, acontece muito isso. Ah, eu sou o diretor, você é serviço geral, eu sou melhor que você, não. São só cargos diferentes. Mas as pessoas em sua dignidade possuem a mesma dignidade. É verdade, não é, Vitória Sá? Se não viu com os olhos, nem ouviu com os ouvidos, não deixe a mente inventar para espalhar mentiras. Esteja ciente do crédito que o seu trabalho merece. Não seja humilde por conveniência, mas saiba reconhecer o trabalho dos demais. E quando eu falhar, gente, no caso de falhas, é preciso consertar o erro. Se você errou, conserte o erro. e se esforce para que não erre mais. Reconheça o erro e trabalhe para minimizar pelo menos as consequências desse erro. Reconheça o erro. É importante. Pessoas que não reconhecem erro nunca crescem. Continuando, olha só. Respeito, gente. atitude de respeito com colegas e clientes no ambiente de trabalho. Bom dia, Vitória BC, Unidade Escolar, Denox, Agrícola do Denox, Alvorada do Gurgueia. Aquele abraço. Separe a vida pessoal da vida profissional, não é? Separar a vida pessoal da profissional. Pessoal da profissional. nem leve problemas pessoais seus para a empresa e não leve problemas da empresa para a sua família. Eu, por exemplo, professor Marciano, às vezes, tenho dias estressantes. Vou falar para vocês o que eu faço mesmo. Pode rir. se eu tive um dia muito estressante no meu trabalho, eu trabalho no canal de educação em algumas escolas e eu estou indo para casa, eu, eu faço isso para não levar problemas de mim e do meu trabalho para casa, para poupar minha esposa, filhos, sogra e outros parentes. Eu, sento no meu carro, eu fecho os vidros do carro e enquanto eu vou dirigindo, eu vou falando um monte de palavrão em voz alta. Eu falo mesmo, eu grito, eu falo um monte de palavrão, eu falo, eu xingo e vou falando, xingando alto, eu vou extravasando tudo aquilo que eu passei no dia. Aí, depois, eu ligo o meu, o meu som do meu carro, coloco uma Marisa Monte, uma música que eu gosto e aí eu relaxo. Chego em casa, tranquilo, não desconto os problemas do meu trabalho na minha família. Arrasou, não é, Jantes? Eu xingo mesmo, gente. Olha, quem me vê dirigindo num carro voltando para o trabalho, ele me vê assim, se olha pelo espelho do carro. Ele me vê assim pelo vidro do carro, porque eu estou xingando para chegar em casa e não descontar na minha família, tá bom? Separar a vida profissional da vida pessoal, tá? Zelar o teu ambiente, ser organizado, um ambiente de trabalho bonito, não é? Bem organizado. Tá? Ah, e para terminar, tá bom? Estude a dimensão ética da sua empresa. Aqui é um assunto que eu vou falar com vocês no próximo semestre, quando a gente voltar a dar aula, né, Ryan? o Ryan tá rindo. Gente, ó, ética relativa ou ética absoluta, tá bom? Você vai ter que perceber, aí vai ser uma malícia sua, malícia. Você vai ter que perceber se a sua empresa, ela trabalha com ética relativa ou ética absoluta. A empresa não vai dizer para você, não, você vai ter que ter malícia para perceber. se a tua empresa, ela avalia situação por situação e ao avaliar, define quais serão os procedimentos éticos, a ética é relativa. Então, pode até haver um código de ética, mas ele não vai ser aplicado, certo, de modo absoluto tal qual está escrito. A empresa vai, certo, ela vai analisar caso por caso para tomar uma decisão. Ou, tem empresas que trabalham com ética absoluta. Não importa quem fez, não importa o contexto, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Eu estava assistindo, lendo a entrevista da dona do negócio, acho que é essa, ou é a CEL, do Magazine Luiza, a Luiza Trajano. E ela falou assim, ela falou, pelo menos pelo que eu li, que o Magazine Luiza não tem um código de ética de conduta tal qual nós conhecemos. Eles têm cinco práticas que consideram práticas erradas. e que se alguém cometer uma dessas práticas, a empresa imediatamente, ela age em cima daquele que cometeu o erro à infração. Ela não chega a citar quais são essas práticas. Mas o que ela quer dizer? que no Magazine Luiza a ética é absoluta. Errou, errou, não tem desculpa. Errou, errou, não tem desculpa. Tá bom? Então, você tem que perceber como é que a sua empresa vai achar para você saber como se comportar. Tá bom? E aqui temos os compromissos do profissional de informática, com a sociedade em geral, com os empregadores, técnico e secretariado. É um cargo de confiança. Não esqueça, compromisso para com os clientes, para com a classe, para com os colegas de profissão e o compromisso com a profissão em geral. Zele pelo bom nome e reputação da sua categoria profissional. Tá bom, querido? Aqui são as nossas referências. Está bem? Quem quiser depois aprofundar o assunto, é só clicar no link o código de ética no FENASEC FENASEC, um comentário sobre secretariado, ética no secretariado da Unicezumar, mais algumas referências. Tá bom? Atividades que vocês farão em casa para curtir bem as férias. E aqui temos nossa revisão, faltando um minuto e meio para ela acabar. Ana Luíza, abraço carinhoso, minha querida. Salve, salve, tá? Hoje conversamos sobre código de ética, recordamos o conceito do código de ética, o que é código de ética profissional, que está relacionado a uma profissão, código de ética empresarial, que é elaborado por uma empresa, conversamos sobre os objetivos do código de ética geral e específicos, tá bem? E nós conversamos também hoje sobre o código de ética do secretariado. nós aprendemos que o secretariado, técnico e secretariado, é uma profissão regulamentada. Desde 1985, foi regulamentada pelo presidente José Sarney. O autor do código é, olha só, a FENASEC, que publicou no Diário Afrição da União em 89, e nós conhecemos a estrutura desse código de ética, oito capítulos, vinte artigos. Obrigado, Vitória Sá, abraço carinhoso, minha querida, Ana Luíza, Rayan Silva, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Capitão de Campos, Cocal de Telha 1 e 2, Isaías Coelho, Alvorado do Gurgueia, Fartura do Piauí, gente linda, maravilhosa, as férias chegaram. Próxima aula, cinco dimensões da ética empresarial, já estou com saudades, salve, salve, e tchau! 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 Tchau!